Música Lindo mundo, lindo dentro, dentro do meu ser Lindo mundo, lindo dentro, dentro de você Lindo mundo, lindo dentro, dentro do meu ser Lindo mundo, lindo dentro, dentro de você Vai desabrochar como num sonho agora o amor vai nascer Vai iluminando as partes escondidas dentro do teu ser É tanta beleza como a natureza no alvorecer Vem sofrendo a brinca o canto do pássaro a sinalizar Vou borboletas por sobre as flores deste lindo altar Sinto a fragância que a amizade em mim cultivou Com a transparência e a sinceridade que reverberou Eu quero a luz de um tempo em que a alegria esteja em toda parte Se redescobrindo sempre a poesia, a vida é uma arte Eu quero a luz de um tempo em que a alegria esteja em toda parte Se redescobrindo sempre a poesia, a vida é uma arte Eu quero a luz de um tempo em que a alegria esteja em toda parte